Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Tatiana e transferência preto branco pra vocês. Gente, eu fiz essa merendinha das tardes, que é que hora? Ó, é que hora? É duas horas, duas e três. Botei abacate, amassei, 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 botei açúcar, botei leite e agora o ingrediente final. E não mais importante, é bolacha pocazói. É o carro-chefe dessa receita, minha gente. Bolacha pocazói. É uma delícia. Aí, você vai comendo. Vai comendo. Hum, muito bom. Muito gostoso. Gente, façam em casa, pra sua família, seus filhos. Os seus filhos, eu acho que vão adorar mais, né? Porque o meu filho aqui em casa adora. E eu também, né? Claro. Se quiser que eu boto farinha, a mesma mistura de abacate, mas com farinha. Eu daqui, ó, me rezando. É um sabor. Eu não sei explicar pra vocês, olha pra isso. Que delícia. Muito saboroso. Aí, às vezes, eu tomo até cafézinho quente, mas agora eu não fiz café, não. Só fiz mesmo meu lanchinho aqui, ó. Meu lanchinho, meu lanchinho. Bora, menino? Vou comer. Bora, menino? Vou comer. Pra ficar fortinho. Pra ficar fortinho. E... Isso aí. Vai calando. Meu lanchinho. Vai calando. Meu lanchinho. Vou comer. Vou comer. Pra ficar fortinho. Pra ficar fortinho. E diminuir. E diminuir. Gente, eu só vim aqui rapidinho mostrar pra vocês o meu lanchinho pra dar dicas pra vocês fazerem. Que é muito bom. Hum... E se fizerem, tira a foto, bota nos stories, me marca, que eu vou adorar saber que vocês fizeram também. Tá bom? Beijos. Tchau. Hum...